Tá na área Gatão? Coisa linda. Montei hoje. Acabou de sair do forno, imagina a alegria do menino. Se liga no Paulinho do menino. Será que tá no mel, fi? Paulinho é paixão nacional, né? Galera gosta. E vou falar pra você, que carrinho lindo pra projeto, né? Custo-benefício, sucesso, fi. Então vamos contar essa história. E lógico, né? Vê o que ele aprontou nessa joia. Tá bonito, hein? Ó. Salve, salve, gatão. Seja bem-vindo ao canal Sonho Anáutico Carrobaixo, irmão. Satisfação ter você aqui. É nóis, de verdade. Gatão, se apresenta pra galera do canal, sem mais delongas daquele jeito. Ah, meu nome é Matheus, do Polo. 25 anos, daquele jeitão. 25 anos, daquele jeito. Ficou mais bonitinho no Polo, né? Vem cá, fica mais perto da sua nave. Vamos contar essa história. Seu primeiro projeto baixo, não? Primeiro projeto, eu tô muito bravo, só que era todo originalzinho, de boa. Aí eu vendi, mas eu queria pegar um gol, só que aí a mulher inventou de casar, aí eu falei... Aí meu sonho, por enquanto, foi por água abaixo, né? Mas eu falei, não, não posso ficar sem carro. Tá, certo. Eu vou lançar um polinho, lancei originalzinho. E é o que eu falo, receita de sucesso caiu na paixão da galera, né, mano? Ah, aquele jeito, né? Curso-benefício que todo mundo... Rodinha e... Lixão, pai, esqueça. Que ano que é esse polo? Que modelo? 7 e 8 é o... 2007? 2007, 2008. Olha, coisa linda. Aí, peguei originalzinho, não tinha nem máscara negra, nem nada. Olha, coisa linda. Então vamos começar pela dianteira, já que você já escalou aqui o que você fez. O que você modificou na frente do polinho, filho? Fala pra gente. A frente, mandei fazer máscara negra, né? E leve. E fica bonito, né? Dá mó contraste no carro prata, não dá não? Dá uma diferenciada, né? Nossa, coisa linda. A gradinha, colmeia, né? Pô, aqui é receita de sucesso. E eu tenho certeza que foi assistindo a história da galera, né? Sempre aquela receitinha nos encontrou, não é não? Porra. Daquele jeito. E lançou aqui, né? O brabo, né? Olha lá, ó. GTI, que é sonho, né? Tá na frente aí. Tá na frente do GTI, GTI. É GTI, esqueça, filho. Pô, e a fitinha aqui também, né? Vermelhão. Pô, legal, hein, mano? Leve. Curti demais, hein? É a frente pra gente, por enquanto, né? Se liga na frente do polinho. E tome projeto, né? Ah, não pode parar, né? Gatão, o que você tá usando de roda e suspensão aqui? Roda, roda 18. 18ona? 18, o pneu 1225. Vixe, agora eu dei e eu lembro. Vamos ver, vamos na colinha aqui. Vamos na colinha aqui. Pera aí. É Ling Long, é Ling Long? Não, é Delint. Delint 18535. É. Tá cura o jeito. 18. Qual que é essa roda aqui? Da Tiguan. Da Tiguan, galera, ó. Pô, bonito, hein? Tá na água, Gatão. Ah, é, né? Coisa linda, hein? Montei hoje. Montou hoje? Sai lá do entreiode. Chama, fiada. Olha, ele custa o brabo. Amanhã eu tô aí, viu, fi? Daquele jeito. É, eu ouvi. Fih, zona sua é com ele, tá? Se quiser montar um projetinho, o menino desenrola. Fez algum trampo abaixar bem aqui? Longarina alguma coisa? Longarina do outro lado. Tem que fazer, né, Gatão? Ah, não tem jeito, senão fica feio, né? Não tem como, tem que fazer. Pô, ele ficou lindo, hein? Olha aí. Não, não, já que estamos falando de ar, vamos mostrar as alturas dele. Quero ver esse carro todo alto. Pega lá o controlinho lá. Dá jóia. Montou hoje, galera. Acabou de sair do forno. Imagina a alegria do menino. E já colou no encontrinho, né, pai? De leve. De leve, daquele jeito. Brota e convoca, pai. É marcha no que é, igual os meninos falam. Levanta todo ele, vamos ver. Mano, levanta bem. E rápido, viu? Você é louco. Tá usando bloco de 10, não? De 10, bloco de 10. Pô, bloco de 10 tem esse diferencial, né, galera? Prensada. Ah, botou tudo do melhor. Tá usando o que de suspensão aqui? Castor, Tebão, o que? Tá usando... Surface. Surface, amortecedor. Amortecedor e mola. Bolsa e mola e amortecedor. E... Loto. Gerenciamento, Tebão. Daquele jeito. É o que eu uso também. Mano, e passa de boa no comando aqui, hein? Tudo alto? Você é louco? Eu... Basicamente é originalzinho, assim. Chama na altura de rodagem aí pra gente ver a altura que você tá rodando, hein? Ó, nem gravei ainda. Nem gravou ainda. Então vamos no olhinho, vai. Sem mentira, hein? Tem que dar aquela... Aquela valorizada no vídeo, né? Daquele jeito. Roda nessa altura. Basicamente, vamos rodar aqui. Eu rodava, acho que, na fixa. Tava rodando uns dois dedos. Um dedo, mais ou menos, na frente. E uns dois atrás. Aham. Aí, assim... E aqui é pra ser feliz. Não pega nada, né, gatão? Top demais. Então joga no chão, criança, né? Vamos deixar a cena linda. É, né? Marcha no que é. Mano, que carrinho que... Fala pra você. A galera curte demais, né? E olha como baixa, lindo? Você tá doido. Traseirinha mudou alguma coisa? Tá tudo original, gatão? Não me conta não. Tá tudo original. Pretende modificar alguma coisa na traseira aqui? Fazer a lanterna do Sportline, ó. As lanterna do Sportline. É, só pra dar um contrastezinho. Daquele jeito. Coisa linda. Então vamos falar de interna agora? Tá. Não mexeu muito, mas mexeu. Aqui, fi, ó. Chama o brabo, tá? Ó, não, joada, ó. Você abre aqui, ó. Já vem um ledzinho de cortezinha, né? Chama, fi. Já aprontou aqui na interna também, né, gatão? Que eu vi. Hã? Ah, de leve, né? Volantinho do Jetta. Receita de sucesso. Tira aqui, gatão. Licença aqui, viu? Entra aí, entra aí. Volantinho do Jetta é sucesso, né? Volantinho do Jetta. Vai ter no Golf também. O bagulho fica lindo. Ele meteu uma costurinha aqui, ó. Peguei assim. Ó, estourou com a costurinha vermelha. É, bonitinho. Daquele naipão. Aqui você fez back piano? Back piano. Peguei, tava tudo zoado, emborrachado. Sabe como que existe o painel da Vox, né? Tanto de polo, de gol, foi normal. Nossa, aí aqui no vídeo deixava chateado. Aí já mandei fazer aqui, pá. Ficou top. Colocou uma multimídiazinha aqui. Dois e dois dias. Daquele jeito. Liga o painelzão aí pra gente ver o azulzão brabo. Painel lindo, né, fi? Coisa linda. Tudo original? Bancão original do Paulinho? Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Pode falar ou é segredo? Vamos deixar pro próximo vídeo, né? Daquele... Olha lá. Eu gosto assim. Quando eu gravo um projeto, menino, vamos deixar pro próximo vídeo. Eu não preciso nem convidar, fi. Tá escalado aí, ó. Daquele jeitão. Gatão, que projetinho lindo, mano. Parabéns. E o mais da hora é ver sua alegria apresentando isso aqui, mano. Acho que a essência do canal é essa. Da hora demais, né? Não tem nada que pague isso aqui, né, mano? Primeiro carro já é... Primeiro montadinho daquele jeito. Ficou dozinho, né? Coisa linda. Então já vai estralando ele no like, né? Tá garuando e nós estamos aqui, fi. Esquece. Fazer o quê? A joia aqui. Feliz da vida. Mas eu tenho certeza que não foi fácil chegar até aqui. Então eu sempre faço uma pergunta no meu canal que é muito importante. O que você pode falar pra molecada que sonha em ter um projeto montado, mano? Qual que é a mensagem que você pode deixar aí? Trabalhar, primeiramente. Não, primeiramente, eu vou dizer, pedir adeus, sabe? Direção. E é isso. Trabalhando que a gente conquista, né? Sem suor não tem... Conquista. Sem luta não há conquista. Já de SNJ, né? Não, então é isso. Correr atrás dos seus sonhos e marcha no que é. Marcha no que é daquele jeito, família. Gatão, gostaria de agradecer a alguém? Esse é o seu momento, filho. Primeiramente, agradecer a minha esposa. Tá vendo? Isso não é só o canal automotivo, né? Declaração de amor é aqui também. Já manda aquele beijo. De aniversário, aí a suspensãozinha. Da hora, da hora. Eu queria agradecer a ela, agradecer também a Deus. E os meninos tu mantém, né? E sempre essa resenha da hora de quinta, né? Eles que ajudaram ela, sabe? A gente é muito amigo. Aí eles que dão as dicas pra ela. Pra ela fazer uma surpresinha da hora pro pai. E que surpresa, hein? Daquele jeito. Gatão, satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. De verdade. Satisfação de conhecer. E não foi nada combinado, né? Se trombamos aqui, hein? Vamos gravar o Paulinho e marcha no que é. Daquele jeito. E olha que coisa linda, filho. Então esquece, família. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra fortalecer. Sonhando alto, carro baixo. Esperando sozinhos e compartilhando projetos. E acredita, tá, filho? O próximo vídeo pode ser o do seu. Da sua nave aqui. Tamo junto. E até a próxima. Música 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 Música